Fala galera, game pra PC na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje dando continuidade a nossa série Só que não Caralho, já comecei assim já É, acostumado com mais, mas é assim Digamos que talvez, né Tire uma série usando vários carros do Horizon 5 Pra gente ver como é que se comporta na pista com os setupzinhos, né Sempre tentando respeitar a ideia do carro Esse carro aqui é um carro classe C Eu botei um setup classe B nele Com esse vinil espetacular do Kurt, do Yast Cybers, do Underground 1 O vídeo passado foi do Acura NSX, que eu respeitei ele é S1 Eu deixei ele é S1 mesmo, tem Só pra gente ver como é que o carro se comporta na pista e tal É bem interessante, é uma coisa que eu queria fazer antes E eu acho que eu vou fazer agora aqui Aproveitando que a gente tá voltando pra agora pro YouTube com uma frequência, talvez, né Tomara que sim, esperamos E lógico, né Tentando não se importar muito com o feedback Porque o canal ficar muito tempo parado é complicado Mas a ideia do vídeo de hoje É a gente entrar no modo online aqui E hoje eu vou pesquisar uma corrida personalizada de estrada mesmo Classe B E é a classe desse veículo aqui Bom é que ele acha bem rápido as corridas, né Caralho, já achou uma sessão já Pelo menos isso Só que, como sempre, pode ser que eu não entre num evento, né Já de cara São três corridas sempre No Horizon 4, pra quem se lembra Tinha a corrida de passeio livre Só que depois eles tiraram Aqui no Horizon 5 já veio 100 Essa vantagem É aí Aparentemente a gente vai ter que esperar A corrida terminar Então, como eu tava falando no vídeo passado Essa parte aqui é a parte mais Industrial Mas não dá pra falar assim, né A parte mais populosa do mapa do México Que é Guanajuato É uma área bem bonita Se tu parar pra pensar assim É bem da hora Só que ela, pra correr Ela não é tão legal Esse asfalto aqui Só posso dizer assim Ele parece muito escorregadio às vezes Aí acaba dando muito conflito Mas Se eu fosse correr na classe B aqui Talvez seria interessante E Sobre os veículos que a gente tá usando aqui Eu tô pegando tudo em ordem Eu não vou conseguir mostrar aqui Mas O primeiro da lista É o Acura Que eu tava usando antes Aí foi pra esse aqui E assim por diante Vão ser Cara Se eu pegar em base Vai dar mais de 600 vídeos Mas A parada é É com certeza Tentar movimentar o canal E postar uma coisa interessante Pra galera assistir Porque hoje em dia Tá bem complicado Eu tava querendo voltar A fazer Uma série de gameplay De jogos e tal Mas eu não sei se o YouTube Tá legal pra isso Na verdade Nunca foi, né Na verdade Já foi bom Mas hoje em dia Não está tão bom assim O YouTube hoje em dia Tá mais focando em Treta Assuntos Mais Da vida real, né Mais de treta mesmo Porque Ultimamente Tá rolando muito Aquela treta Da Haluca Agora Tá rolando A treta da Blaze Aí que Tem muita gente Sonegando Que a Blaze É boa Sendo que não é Jogos de azar Não recomendo, tá Eu aparentemente Nunca recebi Uma oferta Dessa Porque o meu canal É pequeno Mas É complicado Cara Assim Sendo bem sincero Na índole O certo É não aceitar Mas quando rola Muita grana É bem complicado O cara Não aceitar Se quer real Mas Cara Vamos lá esperar Essa parada Terminar aqui Vou tentar Não me aprofundar Em muitos assuntos Que Minha opinião Às vezes Pode ser Meio tóxica Para alguns Porque Na verdade Às vezes Quando tu dá opinião Há várias Formas De se enxergar Essa opinião Então Às vezes Pode ser Até interessante Cara Até que Carregou Bem rápido Na real Tava reclamando Que tava demorando Pra carregar Na verdade Tem Três players E a gente Tá na segunda Corrida novamente Eu acho Que vai ser Um campeonato Por vídeo Só Por enquanto Como a gente Tá pegando Na metade A gente Faz duas corridas Já era E aqui É A ideia É tentar Não perder Mas O online Do Ryzen 5 Ele está Muito difícil Comparação No 4 No 4 Entrava Ganhar Vogo Mas Aqui é bem Difícil Ganhar Extração Traseiras Eles estão Reinando bem Mas A tração Dianteira Então Quando tu não Altera A tração Do carro Tende A que ele Renda Mais Só que O player Que tá Conduzindo A fera Também Tem que ser Bom Senão Não adianta Nada Ficar aqui Correndo Igual Um louco E Batendo Essa Chevrolet Parece Uma Chevrolet Uma Ford Esse carro Bonitão Será que é o Dessa semana Do sazonal Né A coisa que eu odeio É esses carros Que não tem Uma frenagem Boa A maioria No Ryzen 5 É assim Uma frenagem Errada E eu já joguei Fora a minha Corrida Quase Tem agora O Ryzen 5 Eles lançaram Aquele Launch Control Tem aquele esquema Que tu controla A largada Né Mas esse carro Aqui eu acho Que ele não tem Isso Não sei se Todos os carros Tem isso E literalmente Estamos tomando Um Paulo Um cara Com uma SUV Grabo Uma picape Já estou na cola Ele é bom Ele abriu Certinho Para entrar Nem estava ligado Nessa parada Aqui é Quanto mais Chance Tu tiver De acertar Mais rápido Você vai ser Parece uma coisa Tão óbvia Mas Muita gente Não leva A risca Isso Eu também Não As vezes Eu entro Tudo errado Na curva A tangência É horrível Caraca Caraca Eu achei Que eu ia perder O check Agora Esse setup Ele está bem Da hora Gosta de setup Assim Equilibrado Mas está Andando bem Ele de final Está pegando 285 Mas Eu acredito Que Sendo na classe B É mais difícil Estourar Esse final E vamos lá Para a próxima Talvez Agora Está carregando rápido Será que vai aparecer Mais gente Comentando as vezes Que tu pega Para Escolher uma personalizada Olha Entrou mais um cara As vezes fala Que não tem tanta gente Jogando junto Lace B Mesmo Até que tem uma galeria Boa jogando aqui E assim Cara Eu vejo muita gente Falando Como é que se consegue Grana No Forza Horizon 5 E No Horizon 5 É muito fácil Arrumar dinheiro Eu tenho 132 milhões Ali E tipo Eu sou um cara Que não joga muito não Eu Para falar a verdade Eu só joguei Bastante no início Depois eu tive Uma largada de mão Só faço o sazonal Eu sempre fiz o sazonal Do Horizon 5 Nunca falei E sempre fiz em live Se não me engano Os caras Metem SUV Na classe B Engraçada Aquela Maserati Levante S Essa Chevy O cara Chevy K10 Eu vi o nome ali D7 Os vídeos aqui Eu vou tentar fazer Bem editados Os vídeos Eu mesmo edito Aqui eu Como não manjo Muita edição Eu tento fazer O básico Mas eu tento Fazer bem feito O meu básico Então eu aprendi Agora uma forma De gravar A facecam Separado da tela do PC Usando o OBS É assim mesmo É assim mesmo Quem se pergunta Como é que faz Tem até vídeo No Youtube Falando sobre isso E é bem interessante Porque estava Uma época Eu estava gravando Tudo E sempre mostrando A minha cara Junto Então agora Não vamos mais Fazer isso não Ficar mais profissional Assim Gosta Assim Cara Eu estou querendo Fazer uma base De vídeos aqui Meio pique Muka Romero Para quem não conhece Muka Romero É um streamer De Forza E ele faz vídeos De Forza Para o canal dele Também Eu achei interessante Aquela ideia Dos vídeos dele Ele comenta Sobre assuntos Codidianos Só que Como eu faço Uma parada mais É gravando em sequência Fica meio embaçado Comentar Mas Se eu puder comentar Se eu vou comentando Na gameplay mesmo Mágico né Vamos tentar ganhar Corrida Mas se não der Ficar no pódio Comentando coisas É Melhor ainda Talvez eu comente de tudo Que nem ontem Hoje eu estou gravando Na quinta-feira O jogo Esse jogo aqui né Na quarta-feira O Palmeiras Conseguiu ganhar Do Barcelona De Guayaquil Se eu não me engano Uma virada épica Do Abel E o Corinthians Perdeu velho Sim eu sou palmeirense Eu tinha até um canal Do Youtube Há um tempo atrás Não faz muito tempo Um canal no Youtube Sobre jogos de futebol Mas não deu muito certo Porque Fazer live Gravar vídeo Para um canal extra E Mais vídeo para cá E O mais complicado É que Eu achei que ia dar certo A parada Mas Acabou que Deu meio que errado Na real Eu não aprendi A ficar falando fixo Olhando para a câmera Tá Também Aí é uma É uma desgraça Cara Às vezes eu olho Eu disfarço Eu olho para o lado Aqui E falo É complicado Mais ou menos Segundo lugar Nas duas Conseguimos ficar Eu acho que Em segundo lugar No total E essa Chevy K10 É o bicho Cara Manos Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou ficando por aqui Beleza Falou E até mais Tchau Tchau